Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dakorek e hoje estou aqui no Halldite para continuar o desafio de derrotar todos os bosses sem usar o ferrão. E no vídeo de hoje eu vou fazer o Coliseu dos Tolos. Na verdade eu vou começar a fazer. Eu vou fazer a primeira provação, que é a provação do guerreiro. Essa aqui é a mais fácil, entre as três. E agora vamos lá. Os amuletos que eu estou usando são os de sempre, o escudo dos sonhos, criança green, canção das tecelãs, insígnia do defensor, canção das larvas e sombra afiada. Então já vamos começar aqui, derrotando esses bichos aqui, que são bem chatos. Na verdade eu acho que de todos os do Coliseu, esses primeiros aí são os mais fáceis. Esse aqui é bem chatinho, porque, principalmente sem o ferrão, porque você não consegue ficar fácil. Mas você tem que ficar usando a sombra afiada para conseguir fugir dele ou você pula. Vamos lá. Aqui, esse inimigo aqui também é, até que é fácil. Acho que é um dos mais fáceis aqui, de derrotar sem o ferrão. Só precisa ficar aqui usando a sombra afiada. Aqui, derrota ele rapidinho. Vamos lá. Agora, o inimigo mais chato do Coliseu. Aspide Caçadora. Esse bicho aqui é muito chato. Acho que o inimigo mais chato do jogo. Vamos lá. Consegui passar. Ai, agora ainda com o espinho lá embaixo fica mais chato ainda. Vamos lá. Quase levei dano ali. Acho que eu consigo passar esse... Aprovação do Guerreiro de primeira. Não é tão difícil. Até quando eu estava jogando pela primeira vez aqui no Coliseu dos Tolos. Eu consegui passar de primeira. Mas eu também já estava bem... Com vários amuletos bons. O ferrão quase, se eu não me engano, no penúltimo nível. Vamos lá, então. Aqui acho que eu já devo estar na metade da... Mais ou menos. Agora, essa parte aqui é complicadinha. É dessas Aspides. Eu vou tentar fazer com que as aranhas... Ataquem. Pra conseguir recuperar a alma. Eu estou precisando de alma pra poder curar. E só as aranhas que... Podem recuperar a alma. Tá, então vamos aqui. Agora é o... O Raven de Mosca, né? Essa parte aqui é bem fácil. É só quatro Vengemoscas. Que é bem tranquilo. O Raven de Mosca aqui é muito mais fácil do que no Ponteão. Porque aqui ele tem pouca vida. Mas assim, é muito pouca. Muito pouca mesmo. Os bosses aqui é muito... A vida deles é muito baixa. Que isso na verdade são mini bosses, né? Não dá nem pra considerar como bosses. Acho que só a domadora... Só o domador de deuses que pode ser considerado mesmo boss. Eu devia ter usado a magia ali. Que agora eu botei a alma pra curar. Eu estou... Com só cinco máscaras. Então isso pode ser um problema depois. Que aqui eu não estou conseguindo recuperar muita alma. Então vai ser um pouquinho complicado. Vamos lá esse bicho aqui é... Esse bicho aqui, se não me engano, é quando está bem no final. Que depois é a parte das... Das moscas. Depois da mãe mosca. E aí acaba. A... A aprovação. Vamos lá. Só ficar usando a sombra piada aqui. Pra esquivar. É. Aqui é a mosca mesmo. Usar a magia ali. Já que está perto do final. Que... É... Eu queria que uma explodisse a outra. Que aí eu ia... Que ia ser bem mais fácil. Mas vamos lá. Tá. Aqui foi. Vamos. E agora a mãe mosca. Que é o último. Que é o último. A última parte, né. Se eu não estou enganado. É a última parte. Vamos lá. Uma já foi. Agora só mais dez. Só mais uma. Aqui. Também já foi. Entra aquilo. Como eu disse. Essa... Essa aprovação do guerreiro é bem fácil. Então pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Deixar nos comentários sugestões. Ideias de vídeos que vocês querem ver aqui. Então tchau. E até a próxima.